Apresentando o Renault Clio, ano 2015, modelo 2016, na cor preta. Capô, ponto, com riscos. Porta dianteira, lado direito, pontos com risco. Porta traseira, lado direito, ponto com risco. Para-choque traseiro, ponto com risco. Porta dianteira, lado esquerdo, com risco. Para-choque dianteira, lado esquerdo, ponto com risco. Porta dianteira, lado direito, ponto com risco. Porta dianteira, lado direito, ponto com risco.